Esse acidente foi ontem à noite, por volta das 20h25min, no encontro das ruas Ivaí e Tereza Duarte, quando um carro colidiu com esta motocicleta. De acordo com informações obtidas no local, o condutor do carro seguiu seu trajeto porque estaria levando uma mulher grávida ao hospital e precisava de atendimentos. A moto, que era ocupada por duas pessoas, deixou a passageira com fratura em um dos pés e o condutor com ferimentos leves. O Corpo de Bombeiros atendeu esta ocorrência.